Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Olivia, eu trabalho na frente de RH aqui da Intele e essa semana a gente está realizando o Intele Next, que é o nosso evento anual de alinhamento da estratégia. Hoje eu tive a oportunidade na parte da manhã de contar um pouco o que que a gente já realizou pensando em employee experience e o que que vem pela frente. E a gente tem tido também a oportunidade ao longo do evento de poder ouvir alguns clientes, ouvir algumas pessoas de fora contando sobre empresas que passaram pelo momento em que a gente está passando e quais as dicas aí para a gente se organizar, para conseguir crescer de uma forma estruturada. Com certeza a gente tem o desejo de que todos trabalhem de uma forma muito colaborativa para construir a empresa que a gente que a gente quer. Então eu vou continuar curtindo o Intele Next. Até mais, obrigada!